Nunca falei aqui, mas 75% de todos os produtos vendidos pela Insider até hoje foram feitos com fibra de origem vegetal. Eles utilizam 97% menos água na fabricação dessas fibras. Isso permite que 80% do portfólio dos caras seja composto por materiais biodegradáveis. Tem também o lance do design básico, atemporal e da durabilidade diminuir bastante a rotatividade dentro do seu armário. Ou seja, por todos os ângulos, as peças da Insider são mais eficientes ambientalmente falando do que as camisas tradicionais de algodão. Sem contar que é duas vezes mais macia, não precisa passar, é antiodor, evapora suor, modela o seu corpo, tem regulagem térmica, etc, etc. Aproveita aí os nossos 12% de desconto com código promocional sexto round, tudo junto, e pega logo o melhor acordo, o melhor deal do site, que é o kit com 3 tech t-shirts como essa aqui. Nesse momento estão disponíveis oito cores, do PP ao XGG. Pra referência, eu uso a camisa M, né? Tem 1,75m de altura, acredite você ou não, e peso 80kg. O link pra Insider tá na descrição e também no primeiro comentário fixado. Beleza? Vamos pra resenha. Senhoras e senhores, com resultado absolutamente polêmico, Brandon Ruival venceu Brandon Moreno por decisão dividida no México, e agora é o novo número 1 da divisão até 57kg do UFC. Há muito tempo, inclusive, não vi uma confusão tão grande em termos de pontuação. Um jurado viu 4x1 Moreno, vitória tranquila pro dono da casa. Já os outros dois pontuaram 3x2 Ruival. No MMA Decisions, 11 sites especializados foram de Ruival, 7 de Moreno. Na internet, quando o resultado foi lido, começou uma choradeira danada. Assalto pra cá, roubo pra lá. Demi Maia, na transmissão do Fight Space, marcou empate. Carlão Barreto pontuou pro Moreno. Eu marquei 3x2 Ruival, mas fico numa situação absolutamente inconclusiva. Moreno venceu a primeira, ele agora passou contestavelmente. Não dá pra cravar quem é o melhor. Lembrando que a luta principal desse card na cidade do México era Moreno versus Amir Albazzi. O iraquiano se lesionou e o Ruival topou substituí-lo em cima do laço. Enfim, Inês é morta, não adianta choro nem vela. Ruival é o desafiante número 1, e tudo indica que ele virá ao Rio de Janeiro no dia 4 de maio, desafiar o Alexandre Pantoja na luta principal. Pra evitar isso, só existem duas alternativas. Passar o Amir Albazzi direto, mais um. Ele tá com um problema no pescoço, que nunca é simples. E dois, ainda que Albazzi seja uma luta inédita, ele e Ruival, em relação à popularidade do evento, dá no mesmo. A outra alternativa é contratar o Kyoji Horiguchi, campeão do Rising, ex-campeão do Belator, e passá-lo à frente da fila. Aí já são muitos seis. Sakakibara, presidente do Rising, ofereceu, mas o Dana White não assinou. Também nada garante que ele chegaria com o Terrell Shot. Pra piorar, Horiguchi também não vende ingresso no Rio de Janeiro. Voltamos pra aquela velha questão. Quantas fotos ele tira num barra-shopping lotado, usando o crachá escrito em português, Olá, eu sou o Horiguchi, campeão do Rising. Ainda assim, pro fã hardcore, nós, a minoria, Horiguchi e Albazzi, pelo menos, são novidade, movimento. Gente, o Ruival fez duas lutas com o Pantoja em dois anos e meio. Perdeu as duas. A última foi há dois meses. E não foi pega pra capar, luta do ano, nada disso. Ninguém aguenta, não tem demanda, é mais do mesmo. Eu pedi aqui no sexto round e repito, vamos ajudar a fazer do Pantoja nosso campeão uma estrela. Pelo menos aqui no Brasil, já que nos Estados Unidos é mais difícil converter nessa divisão. Mas o matchmaker precisa ajudar. Com esse tipo de prosa cansada, rivalidade sem apelo fica impossível. E pelo visto, vai ser isso mesmo, tá? O Pantoja estava lá no México, na primeira fileira, eles se encararam, e o Ruival já adiantou que vem pro Brasil estragar outra festa. O meu ponto é que não vai ter festa por aqui se Pantoja vs. Ruival 3 não tiver pelo menos o resto do card recheado pra suportá-los. Eu não tô sendo negativo, eu lido com essa demanda diariamente. O sexto round é uma espécie de termômetro. E se não houver reforço e o preço praticado for o mesmo das últimas edições, os ingressos pra Geoness Arena vão encalhar. O problema é que, assim como o UFC 300, não há milagre pra ser realizado. Todos os ovos verde e amarelo já foram postos em três cestas. O UFC 298, 299 e 300. Alex Poitain, Charles Dubronx, Malhadinho, Durinho, Borrachinha, Michel Pereira, Davidson Figueireiro, Diego Lopes, Jéssica Batistaca, Marina Rodrigues e Rafael dos Anjos estão todos nessas barcas. Dentre todos esses, o único com alguma esperança real de pintar no 301 é o Borrachinha, se esse bateu 84 quilos pela segunda vez em dois meses e meio, pela primeira vez em 12 anos de carreira. Até Matheus Nicolau vs. Manel Cap, uma luta ótima, foi agendada pra uma semana antes do UFC Rio. A situação é tão desesperadora que já sugeri aqui no canal trazer Amanda Nunes de volta da aposentadoria pra compor o card. O Diego Ribas, do canal AG Fight, foi além e pediu pra trazer o José Aldo também. O lance é que até pra trazer esses dois da aposentadoria tem aqueles seis meses de exames antidoping no caminho. A usada saiu, mas a prática se mantém com a nova agência. A minha conclusão é muito simples. Se não tem brasileiro chamativo pra salvar esse card, vão ter que importar algumas estrelas estrangeiras pra cá. Primeira sugestão interessante, Renato Moicano vs. Petty Pimblett abrindo o card principal. Você oferece o primeiro ranqueado pro inglês, mas faz ele viajar. Ah, Renato, vai ter um evento na Inglaterra, vão guardar ele pra lá. Azar da Inglaterra, o UFC Rio não foi talhado porque o desespero pro UFC 300 era grande? Pronto, o desespero tá aqui agora. Pensamos na terra da rainha mais pra frente. Até porque pra lá já terão o Tom Aspina, o retorno do Michael Page, Leon Edwards, entre outros bons nomes. Tão defendidos. Quer mais uma? Já falei aqui. Ian Gary, que treina full-time em São Paulo e representa chutebox Diego Lima contra Kobe Covington, o cara que fez barulho pela primeira vez batendo Demi Amaya em São Paulo e chamando o Brasil de lata de lixo. Dana White não elogiou bastante o Borrachinha depois da luta contra o Itaker? O cara disse que quer voltar o mais rápido possível. Que tal, então, dar uma moral pra ele que sempre entrega a luta boa? Kamaru Usman, Sean Strickland ou Jared Kanonier? Pode ser qualquer um dos três. Pra fechar, que tal uma luta entre estrangeiros de altíssimo nível que adoraríamos assistir? Eles quase estiveram no UFC 300. Por que não 21 dias depois? Israel Adesanya, muito conhecido do público brasileiro, e Dregos Duplésticos. Se isso for pedir demais, um card principal com Pantoja vs. Roival, Borrachinha vs. Strickland, Gary vs. Covington, Moicano vs. Pimbley, e quem sabe Edson Barbosa vs. Josh Emmett já gera bons argumentos pra compra tanto aqui quanto no exterior. O que acham? Faz sentido esse esforço pra não queimar o filme com o público brasileiro disposto a pagar ingresso? Ou tô sonhando alto e vamos receber um Fight Night numerado mesmo? Comenta aqui embaixo o que você achou de Brandon Roival vs. Brandon Moreno e o que tá se desenhando pra esse UFC 301 na sua opinião. A minha leitura tá certa? Que a única forma de salvar o evento do dia 4 de maio é recorrendo a nomes conhecidos gringos ou não? Ainda tem alguma manobra que eu não tô vendo mas você tá. Comenta aqui, deixa o like por favor, não esquece de deixar o like que ajuda bastante a gente a circular pelo YouTube e não perde a primeira resenha do dia que foi sobre o evento Belator vs. PFL como o Francis engano agora tem 3 problemas. Renan Ferreira, John Jones além do Anthony Joshua. Clica no link que eu falo sobre as principais lutas do card de sábado aqui e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até mais.